Fala jogador, beleza? Você já sonhou alguma vez em vestir a camisa verde e amarelo? Em algum dos teus sonhos, alguma vez você já acordou sonhando que você estava defendendo a seleção brasileira? É sobre isso que eu vou falar com você hoje Como chegam os garotos até a seleção brasileira Sub-17, Sub-15, Sub-20 Fica comigo que eu já vou te explicar Vou pedir para você já no começo Vou começar rapidinho hoje pedindo a sua inscrição O seu like e para você acionar o sininho Essa semana tem mais peneira Para quem está chegando no canal agora Nós temos peneira todas as semanas Então curte aí, porque quando você curte Quando você se inscreve e curte O YouTube entende que o meu conteúdo é interessante para você A hora que eu soltar uma peneira Ela já vai aparecer aí para você Na sua tela de primeira aí no YouTube Beleza? Então eu conto com você com a tua inscrição Está difícil de chegar nos mil Mas daqui a pouco a gente vai chegar Se você me ajudar, a gente chega lá Eu quero chegar em mil inscritos até o final desse ano aqui Beleza? O canal é novo, mas está indo bem Eu quero responder a pergunta também do Júlio César Você que tem pergunta também pode mandar Júlio Sérgio É Júlio Sérgio, se não me engano Pode mandar a pergunta aí também Que à medida que der eu vou respondendo para vocês através de vídeo Ou manda ali no campo de perguntas Bom, a pergunta dele é o seguinte Como é que faz para se tornar um jogador da seleção brasileira Sub-17 Ou Sub-15 Bom, é mais ou menos o mesmo critério que é usado para você entrar em um clube de futebol É o mesmo critério que é usado para mesmo na escolinha onde você joga Você ser um jogador titular absoluto Ou seja, está na escolinha, tem que voar Tem que jogar muito lá Tem que ser o melhor nos treinos Tem que ser o melhor nos jogos Tem que destacar nos campeonatos Logo você vai ser titular Quando você é titular na escolinha Que você joga muito bem, que está voando Porque não basta só ser titular Tem que voar Tem que estar acima da média Tem que ser muito diferenciado Porque no Brasil jogador bom e jogador regular é o que mais tem Então para você chegar mesmo lá em cima Tem que ser diferenciado Então, está jogando bem na escolinha Vão te levar para um clube Logo logo aparece alguém para te levar para um clube Ou em algum dos campeonatos que você estiver jogando regional Até esses campeonatos de região setoriais Você consegue se destacar em algum olheiro e te levar para algum clube Repito, se estiver voando acima da média É diferenciado Porque não adianta você falar assim Ah, eu sou bom de bola Eu jogo melhor do que os meus amigos Não adianta você jogar melhor do que eles Quem que é os seus amigos? Quem são os seus amigos jogando? Você vai ser avaliado se você é bom ou não A partir daquele que é top Ou aquele cara ali é top Ele já está jogando em um clube grande Então, esse garoto aqui Ele chega perto daquilo ali Dá para a gente pegar ele, trabalhar E ver se a gente chega naquilo ali Ou talvez passar Então, tem que ser muito diferenciado Você não vai ser medido A partir dos garotos que estão na escolinha Você vai ser medido a partir dos garotos Que já estão jogando na base Então, está jogando na base Foi para a base Tem que se destacar Uma coisa é a seguinte Dificilmente eles vão buscar garotos Para a seleção brasileira E em clubes pequenos Só voltando um pouco aqui A delegação As comissões técnicas da seleção brasileira Eles vão buscar jogadores Que estão atuando em clubes Clube pequeno, dificilmente Eu mesmo nunca vi Pode ser que tenha Mas eu não me recordo de algum jogador Que está vindo em um clube pequeno Por exemplo, no Primavera Ou lá no Maria Sampaio Ou naquele Marcílio Acho que é Marcílio Dias Vai de Santa Catarina Eu nunca soube De clubes pequenos Consegui colocar jogador na seleção brasileira Agora de clubes intermediários Para grandes Eles já começam a sondar Eu me lembro uma época Que eles estavam dando uma olhada Em alguns garotos do Aldax Se não me engano Foi o ano passado Isso Que é um clube intermediário Mas é um clube de grande projeção Então geralmente é nos clubes intermediários E mais nos clubes grandes Para você ter uma ideia Mais ou menos A gente tem ali O Tales Magno Que joga no Vasco Que está voando no Vasco Ele tem 17 anos só E é um jogador Que está se destacando No profissional já Esse é o perfil de jogador Que a seleção brasileira Tem interesse nele O Cauê Vinícius Também do Corinthians Também é um garoto Que ele jogou ano passado A Copinha Ele se destacou Na Copinha Chegava no Novo Horizontino Um time pequeno do interior Então é uma escalada Cada vez que tem que subir No de pouquinho Então ele jogou uma Copinha Pelo Novo Horizontino Se destacou na Copinha Foi para o Corinthians Se não me engano Ele está com um contrato profissional Até 2022 Se não me falha a memória No Corinthians E foi relacionado Para a seleção brasileira também Internacional de Porto Alegre Tem uma porção de jogadores também Que vão para a seleção brasileira Tem o Caio Jorge do Santos Santos também leva No Santos eles levam muitos moleques O Caio Jorge Atacante da seleção brasileira Ele é do Santos Tem um garoto também Que eu acompanhei ele um tempo atrás O Vitor Ian também Jogou na seleção brasileira Ele era sub-17 do Santos O Ian do Curitiba Que é um time grande Ali na região sul Mais precisamente Ali no estado do Paraná E também tem o Marquinhos Também O Marquinhos Que é do São Paulo Também está na seleção brasileira Marquinhos também é assim Alguns desses garotos A gente já acompanha Há algum tempo O goleiro do Corinthians também Que é goleiro da seleção brasileira Não sei se ele foi relacionado agora Para a Copa Mas até o final do Campeonato Paulista A gente enfrentou eles Ali no Anacleto Campanella Ele estava ali O goleiro do Corinthians Zero O goleiro da seleção brasileira Não sei se ele foi relacionado agora Acabei não reparando nisso Por exemplo O Marquinhos O Marquinhos é um garoto Que a gente já jogou contra ele Algumas vezes No Campeonato Paulista Dos anos anteriores O Lucas Na época assim Atuava só como zagueiro E marcava Eu tenho até alguns vídeos Do Lucas marcando O Marquinhos Marcando o Marquinhos Um atacante excepcional Um moleque Joga demais 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 E no Sub-15 Quando o Lucas Jogou o Paulista Sub-15 Que marcou ele Em dois jogos Ele já era jogador Da seleção brasileira E ele já era Jogador do Sub-14 Então vem fazendo Uma escalada Você tem que estar Em um clube pequeno Intermediário Subir De um clube intermediário Você vai para um clube grande Por exemplo Numa copinha Destacou na copinha Os caras te derram Para um clube grande Lá no clube grande Se você voar Se for diferenciado Já vai Os caras já vão crescer O olho em você Para te relacionar Para a seleção brasileira Ou seja Para jogar na seleção brasileira Tem que ser pica Não tem jeito Não é qualquer jogador Que vai chegar lá Não é jogador bom Jogador bom Joga em clube Em clube intermediário E em clube grande Para chegar na seleção Tem que ser diferenciado Tem que ser diferenciado Dos diferenciados O caso mais claro É o Carlos Magno Que está voando Todo mundo de olho nele O cara está voando Luxemburgo viu ele na base E ele falou Pô eu quero esse moleque Colocou o moleque Para jogar no elenco profissional No elenco principal E está voando Está rendendo lá Então é isso daí irmão Não é fácil não Tem que vir rodando De clube pequeno Clube grande Voar em clube grande Aí você vai poder defender A camisa verde e amarela A camisa canarinho do Brasil Quer jogar na seleção brasileira 15, 17, 20 Tem que voar na base Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí